Cauchead, ó, cara, se eu não escapar de parentesca em Cauchead, deu algo muito errado na partida, velho. Coração normal. Mano, é um buba em Cauchead. É um buba em Cauchead. Me deu o... Nossa, eu achei que ele tinha bambuzado isso aqui, cara. Tá, palito, isso aqui. Tem uma ali, ok. Achei que eu ia morrer já pro canibal. Anchile? Eita! Nossa! Mano. Certo, já peguei a distância do canibal. Me livrou? Ah, ele tá me procurando lá no fundo, bonitinho, ó. 4K de Legion em R.P.D.? Ué, mas... Porra, 4K de Legion em R.P.D. é basic kit, né, mano? Eu não vou pegar o Jim com aquele nada... Com aquele cara, não, senão quando eu chegar lá ele vai falar, ah lá, o Inutio tá fazendo nada até agora. Meu Deus, oi! Eu pego esse Vogue. Ah! É o Phenom, cara. É o Phenom, mano. Tô encrencado aqui, hein, mano. Ah, ele me zonou pra cheque. Vem, Phenom, BR. Mano, é um buba sem bambuzo, cara, né? Que homem. Ele vai me dar os 3 volts. Vou dropar essa Filler Palette aqui bem safe. O quê? Esse aí é casual. Vou lupar Tchol agora que nem o Ex-Eyes. Ronin. Nossa, buba. Ah! Aqui eu tomo, mano. Não tem nem como. Não errei o Fast. Tá em mim ainda? Caralho, ele tá em mim, mano. Uma jungle foda aqui, cara. Nossa, que o... Ah! O quê? Ah, fodeu, mano. Só tenho mais uma LT, velho. Pera, eu chego na cheque? Eu chego nessa cheque aqui, mano. Nossa, eu vou ter que dropar a cheque aqui? Isso aqui se foda, mano. Eu vou ter que ficar na cheque, velho. Não posso sair daqui, eu não tenho pra onde ir. Sou o Iron agora, velho. Vai bloquear. Fodeu, mano. Ah, velho. Não tem mais nada. Ah, droga. Não consegui aplicar o susto. Meu Deus, ele tem Iron Gresp, velho. Ele não vai tentar me levar no base, né? Ah, tá. Ah! Nossa, achei que ele ia virar em mim, mano. Eu falei, mano, que as duas últimas partidas da live iam ser escape, velho. Confia, confia, cara. Ah, não tem item nesse baú, mano. Só tenho um gênio? Nossa, a Sherry deu o Eagle, mano. Meu Deus do céu, velho. Fodeu, mano. O Randal vai me matar, né, cara? Não, o Randal. Nossa, o Randal, velho. Ai! Não consegui dropar, mano. Ah! Ah, velho. O reflexo do Randal é o reflexo de um hamster, mano. Ué, o cara quebrou o gancho, velho. Ah, não, cara. Pera, só eu tomei rook? Ah, a Sherry deu o Eagle, né, mano? Pera, eles estão vindo com o save, cara. Não, você tem que salvar. Não, o Ada, você tem que me salvar, cara. Você me matou, velho. Ele tem insidios, mano. Tu me matou, Ada. Agora você troca, velho. Oxi! A Sherry puxou, mano! Morri, mano. Não tenho... Na verdade, não sei mesmo se eu tivesse. Ah, que caralho. Mesmo se eu tivesse... Ele tá me batendo ainda, cara? O game pesa mais barato. O que? Tem palitinho aqui. Opa. Opa. Você pode morrer para sempre! Você pode morrer para sempre! Você pode morrer para sempre! Nossa, Steve Monster! É bom dia! Você pode esperar o BT, meu mano? É a ideia, né? Você pode morrer? Você pode morrer para sempre! Você pode morrer para sempre! A gente pode morrer para sempre! Tchau, tchau.